Qual a finalidade da criação do currículo escolar comum que está sendo tocado aqui pelo Ministério da Educação? Bom, primeiro nós temos o Plano Nacional da Educação, que é uma lei que foi discutida por toda a sociedade e aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, que em uma das suas metas diz que nós devemos, em dois anos após a aprovação do Plano, apresentar ao Conselho Nacional de Educação a base nacional como curricular. Além disso, hoje existe um consenso na sociedade brasileira, os professores, as escolas, secretários estaduais, secretários municipais, especialistas, que nós precisamos dessa base para avançar a educação brasileira. O MEC também tem convicção disso. Portanto, é uma construção que nós estamos fazendo em conjunto para que a educação brasileira possa avançar. E qual o alcance do currículo que está sendo desenvolvido? Quantas escolas e alunos são cobertos por esse conjunto de propostas? Nós estamos falando de todas as escolas públicas e privadas desse país. Então, nós estamos falando de um conjunto em torno de 197 mil escolas e isso nós pensamos na educação básica como um todo, nos anos iniciais, finais e no ensino médio, em torno de 50 milhões de alunos. E como esse processo é conduzido e como que a sociedade participa da construção de um currículo comum, as diferentes redes de ensino? Essa participação é fundamental. Ela pode se dar de forma individual, o cidadão, o professor, ela se dá também pela escola ou ela se dá por organizações. Então, qualquer pessoa pode acessar o nosso site da base e ali dar a sugestão. Ela pode ler os documentos preliminares que ali estão, os documentos iniciais, que foram feitos nas diferentes áreas por 116 especialistas, uma comissão de especialistas em cada área, de diferentes universidades, também com representantes das secretarias estaduais de educação, tanto professores como técnicos, professores conceituados. Então, está ali um documento inicial, isso é um processo. Então, esse documento inicial fica em consulta pública, essa consulta começou em 15 de setembro e vai até 15 de março. As pessoas podem dar a sugestão. Após isso, serão compatibilizadas todas essas sugestões. A Universidade de Basília está trabalhando nisso. Nós teremos, então, incorporadas a essa primeira versão, algumas dessas sugestões, ou as sugestões. Teremos uma segunda versão. Após essa segunda versão, novamente, nós teremos a oportunidade de participar, porque aí nós vamos ter seminários estaduais. Nós, os secretários estaduais, os secretários municipais de educação de cada estado vão fazer seminários, onde nós pretendemos ter uma ampla participação da sociedade, para que, mais uma vez, a base seja revisitada, as sugestões sejam incorporadas. E, além disso, nós temos o que nós chamamos de ledores críticos. São especialistas que estão lendo a base e apontando alguma coisa. Então, nós precisamos dessa participação dos professores, das escolas, da sociedade, dos especialistas, para que nós tenhamos uma base que faça o Brasil avançar em sua educação. E qual a importância da construção do currículo de forma participativa? É isso, porque ninguém pode ter a prepotência que ele tenha o conhecimento para fazer uma base somente com as suas informações. Nós precisamos de ouvir a todos, né? Aquele que está lá na sala de aula, o professor, nós precisamos de ouvir a escola, nós precisamos de ouvir a sociedade, nós precisamos de ouvir os especialistas. Nós precisamos permitir o debate técnico, porque, evidentemente, que aí você tem uma visão de mundo, principalmente em algumas áreas, você tem algumas propostas que indicam o que você pensa. Então, isso tudo tem que ser debatido de uma forma muito ampla, muito clara, porque é uma decisão do Brasil. Veja, o Plano Nacional de Educação não é um plano de governo, é um plano de Estado, que tem metas de 10 anos, quer dizer, ele vai passar por diferentes governos. Então, o Brasil decidiu construir o seu Plano Nacional de Educação, aprová-lo por unanimidade, eu reitero isso, o Congresso Nacional, diferentes correntes políticas, partidos políticos, aprovou por unanimidade, ou seja, é isso que nós queremos no Brasil nos próximos 10 anos. E essa é uma das metas desse plano. Portanto, já tem toda uma consciência e um desejo disso. E essa participação é fundamental agora para que nós tenhamos a base bem construída, bem elaborada e com a participação de todos. E com a criação de um currículo escolar comum, o MEC indica quais as abordagens ou assuntos devem ser ensinados nas escolas? Não, não é o Ministério da Educação, de novo, são os especialistas. Nós vamos pegar essas áreas e vamos dizer o seguinte, olha, por isso que ela chama a base nacional como essa base, esse aqui é o mínimo que todo estudante brasileiro da educação básica, o que esse estudante minimamente deve saber, ou seja, essa é a base. Isso aqui todos, independente da classe social, independente da região, isso é muito importante para o nosso país. É de fundamental importância para o nosso avanço. Então, é isso que será definido com a base. Nós teremos aí um espaço para que as questões específicas do Estado, outras questões que tenham diferenças de abordagem, sejam acrescentadas. A base deve ter aí em torno de 60% a 70% daquilo que se espera. O restante será, evidentemente, os secretários estaduais, secretários municipais, enfim, eles poderão colocar aquilo que eles entendam ser específico de cada Estado, de cada região. Nós estamos nos baseando num modelo adotado em algum outro país? Sim, os países que mais avançaram na educação têm esse modelo. E nós consultamos muito, nosso secretário de educação básica, nós mesmos tivemos. Eu estive recentemente na Finlândia, que a Finlândia fez um processo belíssimo da base, e agora, quando eu estive lá, eles já estavam com 10 anos, e a cada 10 anos eles estão revisitando, ou seja, fazendo a revisão da base, vendo tudo aquilo que aprenderam. E é o que o Brasil vai ter que fazer também, eu não sei se nós vamos fazer 5 anos, 2 anos, 10 anos, isso será decidido posteriormente. Não é quando você faz uma base, você implementa essa base e faz o acompanhamento. E depois o Brasil, através dos seus especialistas, dos seus professores, das suas escolas, irá fazer uma análise, é o que está acontecendo lá. Mas o que se percebe é que os países que mais avançam na educação têm a base nacional comum. E que avaliação que o secretário faz das críticas de que o MEC vem fazendo escolhas de conteúdos que comprometeriam o resultado do que é levado à sala de aula? Como vê a afirmação quanto a componente ideológico na construção do currículo comum? Ela é equivocada na forma, porque o MEC não faz definição de conteúdos. O MEC convida especialistas de diferentes áreas, conceituados, que têm seus currículos, avaliados pela própria sociedade, principalmente sociedade científica. Os professores de cada estado, veja, são 27 estados, não são os estados. Os secretários estaduais têm diferentes opções políticas, ideológicas, e eles têm participado ativamente disso. Não há nenhum componente ideológico na construção da base, e não haverá. Porque nós temos que pensar no Estado brasileiro, no estudante desse país, que precisa ter uma formação adequada para o seu desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento do nosso país. Então, não há. É um processo. Então, você teve uma base que foi lançada inicialmente, essa base. Críticas do próprio MEC, na questão específica da história, quando foram apresentados os primeiros documentos, Nós próprios criticamos esse documento. Nós analisamos e verificamos. Ou seja, quando eu falo criticar, e é natural a crítica técnica, não é? Olha, está faltando isso. A abordagem é diferente. Houve a defesa, evidentemente, por os membros da comissão, mas o próprio ex-ministro Renato Giannini, o ministro Mercadante, nós próprios falamos sobre isso, que havia uma discordância. Isso é natural. A crítica é bem-vinda. Agora, não faz o menor sentido, não haverá. Não existe e não haverá. Não há viés ideológico, não tem o menor sentido isso. O que nós precisamos fazer é a melhor base para atender as demandas do nosso estudante e da nossa sociedade. Em um articulista de jornal que se identifica como historiador, chegou a escrever que está sendo privilegiada a história da África, em detrimento de outros assuntos da história mundial. Qual a avaliação que o secretário faz desse tipo de alegação? Fez a bem. Primeiro, já existe quase um consenso entre os especialistas. Nós precisamos introduzir mais a questão da África, nós precisamos conhecer mais os nossos vizinhos de frente. Isso é importante, mas é claro que isso não precisa ser e não deve ser em detrimento a nossa origem ocidental. Nós precisamos conhecer, nós sabemos a construção da nossa civilização de onde vem. Então, não há um versus o outro e não há nenhum componente ideológico nisso. Agora, nós precisamos, claro, discutir isso bem. Por isso que o debate público é importante, porque é isso. Como é que nós devemos fazer essa abordagem? É claro que é importante conhecer a Revolução Francesa, é importante conhecer a Inconfidência Mineira, claro que é a nossa história, a Mesopotâmia, o Egito, claro que isso é importante conhecer, mas é importante também conhecer a questão africana, é importante conhecer a presença dos vizinhos no nosso país. Enfim, tudo isso é importante. Nós queremos um cidadão crítico, não é? E ele pode até discordar de uma outra questão que será abordada, mas ele precisa conhecer para fazer a sua análise, é isso que nós queremos. Por isso que a participação é de fundamental importância e não haverá, jamais, nenhum viés ideológico. Reitero, a aprovação disso são os Estados que participam ativamente e nós não perguntamos ao secretário qual é o partido governador, isso não existe. Nós estamos falando de Brasil, o Plano Nacional de Educação é um plano para o nosso país, é um plano para os nossos estudantes, não é um plano de um partido ou de um governo. O Plano Nacional de Educação são 10 anos. Nós vamos construir essa base, que ela seja uma base para formar o cidadão que nós gostaríamos desse país, que é previsto na Constituição e assim será. A coordenação do MEC será nesse sentido e não haverá uma base do MEC, do Ministério da Educação. É uma base construída com a participação da sociedade. A coordenação, evidentemente, pela função do Ministério, será do Ministério, mas a coordenação, sempre caminhando para que nós possamos ter uma base que permita o avanço da educação brasileira.